E agora vamos acompanhar aqui as escalações de Corinthians e Cruzeiro. Começamos pelo Corinthians. O Renan vai fazendo a sua estreia com a cabeça número 30 do Corinthians. Na lateral direita, o Hélder vem com a número 18. Chicão é o zagueiro número 3. Leandro Castan. O outro zagueiro número 4. Aí o Ramon, também estreante da tarde, vem com a número 33 lá na lateral esquerda. Aí o campo do Corinthians. Tem o Ralf com a número 5. O Paulinho veste a 8. O Danilo veste a número 20. Um pouquinho mais avançado nós temos o William com a número 7. O Emerson Sheik vem com a número 11. E o Jorge Henrique, confirmadíssimo, vem com a número 23. Essa é a formação do Corinthians. Essa é a formação do técnico Tite. E como joga o Cruzeiro? O Cruzeiro de Joel ou Santana. O Cruzeiro é o nono colocado. O Cruzeiro vem a campo com o Fábio. O Flamengo é o goleiro número 1. Lateral direito com a número 2. O Vitor. O Gil. É o zagueiro 3. O Naldo. O outro zagueiro número 4. E o Gilberto. Lateral esquerdo do Meia Dúzia. No meio campo do time do Cruzeiro tem o Fabrício com a número 5. O Marquinhos é o número 8. Marquinhos Paraná. E um pouquinho mais à frente do Marquinhos nós temos o Everton com a número 11. E o Roger. Veste a número 7. E mais avançados. Montijo. Vem com a número 10. E o Alisson. Veste a número 9. Essa é a formação do time do Cruzeiro. Do Joel Santana. Arbitragem hoje do Rio Grande do Sul. Leandro Pedro Voadem. Árbitro FIFA. É o árbitro principal. O assistente número 1. O Altemir Hausmann. Também FIFA. E o Júlio César Rodrigues dos Santos. É o assistente número 2. Tudo para ser um grande jogo. Fica à vontade, Ivan Andrade. Deixa eu ouvir rapidinho o Joel Santana aqui. Joel, um mês no comando da equipe. O time teve uma reação muito boa no campeonato. Você acha que já dá para dizer que esses jogadores entenderam aquilo que você quer? Boa tarde. Olha, o campeonato é difícil. Jogos seguidos. Nós estamos tentando fazer um trabalho digno da estrutura desse grande clube. Até agora, eu acho que os resultados têm sido de razoável para bom. Mas nós precisamos mais. Estamos muito distantes dos primeiros colocados. Obrigado, Joel. Adinei. Nesse momento sendo respeitado aqui. Um minuto de silêncio. E a saída vai pertencer à equipe do Cruzeiro. Mexe na bola o time do Cruzeiro. Começando, para você que gosta do campeonato brasileiro. As emoções de Corinthians e Cruzeiro. Um grande clássico do futebol brasileiro. No primeiro lance do jogo já teve uma falta. Cruzeiro tem posse de bola aqui pela direita com o Vitor. Aí, o Rogério. Fabrício. Aí, o primeiro lançamento, o Bandeira pega ali a posição de impedimento. E o Renan fazendo a sua estreia. Já saiu, já tocou de cabeça, mas não estava valendo nada. Aí, o outro estreante, o Ramon. Esse é o Leandro Castan. Ramon. Jorge Henrique. Leandro Castan. Danilo. Sai para receber. Cima deira, a marcação do Marquinhos Paraná. Emerson. William. Paulinho. Já trabalha com o William. Desce pela direita o time do Corinthians. Em primeiro cruzamento. Vem bola na área. Um toque no Everson. A bola vai embora. Comecido. E jogo. Primeiro ataque do time. Do Corinthians. Com um minuto e 20 segundos. Já levando um perigo para a meta defendida pelo goleiro Fábio. Everson, campeão brasileiro com o time do Fluminense. Campeão brasileiro com o time do Flamengo. O torcedor do Corinthians que marca a presença. O grande público aqui hoje nesta tarde do Pacaembu. Vitor tenta no Roger. Corta Ramon. Aí o capitão do time do Corinthians. Chicão. O William. Não alcançou o posto de bola para a equipe do Cruzeiro. Aí o Corinthians está jogando com a tentativa de cabeça ali. Estava por lá o Hélder. Na sequência da jogada falta para a equipe do Cruzeiro. Você vê ali o replay da falta em cima do Roger. Já batida a falta. Aí o Vitor domina. Faz a finta. Pé esquerda. Risco. Gol. Renan. No primeiro trabalho do Renan. Colocando a bola para a escanteio. Bola perigosa. Jogada do Vitor. Dominou com o pé direito. Ajeitou com o pé esquerda. Bola perigosíssima. Porque tocou na grama antes. Você vê ali. Que o Vitor teve categoria para a finta. Escanteio para a dobrança. Roger. Chega na área Everton. Roger de pé esquerdo. Vem cruzamento. Vem bola na área. Renan ficou na dúvida. Saio ou não saio? Aí o último toque do Hélder. O Hélder que, antes de chegar do Corinthians, fez um ótimo campeonato paulista pelo paulista de Jundiaí. E era chamado por lá de Eldinho. Agora no Corinthians é apenas o Hélder. Chega na área. Tenta o cabeceio o Alisson. Olha a preocupação do goleiro Renan. São os primeiros movimentos de Corinthians e Cruzeiro. Montijo. O argentino para a cobrança. No gol do tobogã. Vem bola na área. Vem o desvio para cortar de cabeça. Vem rebote. Tenta. Uma, duas. O Fabrício. Chicão tira. Vitor tenta. Leandro Castanho corta de cabeça. O Willian tentou evitar a lateral. Não conseguiu a posse de bola. É do Cruzeiro. Só que o Bandeira determinou que seja um pouco mais atrás. Vamos ver de novo ali. Tentativa do Fabrício. Chegou bem para ajudar para o bachariu Paulinho. Castanho, Chicão. Todo mundo. William. Esse é o Paulinho. Em cima da marcação do Wallison. Faz falta. Já passamos de quatro minutos. Primeiro tempo. Corinthians Cruzeiro. Campeonato Brasileiro. Décima primeira rodada. O Willian. Aí o Danilo. O Willian. Esse é o Welder. Emerson. Tentou fazer a finta e o Bandeira do outro lado que pegou a falta. Para você tirar a sua dúvida e a chegada ali do Gil. Tem falta, Demarco? Para mim não foi nada. Tem um grande espita de bola. E aí acabou o pequeno seno choque. Torcedor do Corinthians bota a pressão. Tem falta o tipo do Corinthians para a cobrança. O Willian. Marquinhos Paraná marca o Sheik. O Willian vem com cobrança na área. Tira Marquinhos Paraná. Tentativa do Roger. Olha lá. Vai sobrar para o goleiro Fábio. Chegada um pouco mais forte do número sete do Cruzeiro. Torcedor do Corinthians pegou ali no pé. Do árbitro. Você vê de novo ali o lance. Tem posse de bola o time do Cruzeiro sem jogar no Gil. Trabalha com o Everton. Fabricio. Danilo adianta a marcação. Recupera para o time do Corinthians. Sai do Ramon. Aberta aqui da esquerda a Emerson. Emerson recebe. Na linha de fundo em cima dele a marcação. Dunaldo. Emerson tentou fazer a vida e caiu a falta. Leandro voada em cima do lance. E acabou dando o bote errado na zagueira do Cruzeiro. Atingindo a perda do número 11 do Corinthians. O Cruzeiro vem cometendo muitas faltas para cima da grande área. E aí é uma jogada forte do Corinthians. A bola fará. O Cruzeiro tem que tomar cuidado. O Corinthians está partindo com o fundo do ataque. O cobrador da falta pela esquerda é Jorge Henrique. Olha a preocupação do goleiro Fábio. Estamos caminhando para a marca dos 7 minutos. Primeiro tempo. Jorge Henrique. Pé direito. Vem bola na área. Tentativa do Sheik. O rebote. O chute de pé direito. A bola vai para fora. No chute do Ralf. Apareceu do outro lado. Você vê de novo. A bola sobrando para o Ralf. Pegou de pé direito. Essa bola sempre engana o torcedor que está embaixo aqui da cabine. Parece que a bola toca na rede dentro. Enganou o Tite também. Gritou gol aqui. A Joana está acompanhando ali os movimentos. Os passos do Tite. Do outro lado o Ivan Andrade acompanhando os detalhes de Joel Santana. Aí o torcedor do Corinthians que não para de gritar aqui do Pacaembu. O torcedor do Cruzeiro também marca a presença aqui do estádio do Pacaembu. Tentativa do Everton. Aí Gilberto. Everton. Sai jogando por lá. Naldo. Primeira saída não foi legal do Chicão. A bola volta no segundo lance. Estamos chegando à marca dos oito minutos. Zero Corinthians, zero Cruzeiro. Campeonato Brasileiro. Décima primeira rodada. Danilo. Com o bolão do Danilo. Chega Ralf. Tentou girar. Fede o passe por dentro. Para o Emerson. Ele chuta a bola para fora. Que lindo passe do Ralf. Ele fez um giro espetacular. Tocou de calcanhar. Você vê de novo. Para o Emerson. Shake bateu de pé direito. Bateu a bola para fora. Brasileirão. 2011. Toros e Toros aqui. O Ademar é um tipo do lance num clássico que não pode ser desperdiçado, né? Mas aí teve mérito da zaga, né? Uma jogada muito bonita do Ralf. Tocou ele calcanhar ali. No que o Emerson chegou foi travado. Agora o Corinthians já passou a marcação bem adiantada. Solta os seus laterais. O Willian aberto pelo lado direito. Aberto pelo lado esquerdo aqui o Jorge Henrique. E muita movimentação do Emerson. Quer dizer, o Cruzeiro ainda está meio perdido na marcação do Corinthians. Principalmente na intermediária ali. O Cruzeiro tem muito jogada pela direita com o Vitor e o Alisson. Mas o time só no comecinho teve aquela jogada do Vitor. E depois parou na marcação do Corinthians. Tentativo do Jorge Henrique. Se é para um lado, para o outro. Em cima dele, a marcação do Fabrício. Na sequência o Matriu pega a falta. O Vitor. Que o torcedor do Cruzeiro espera. Que seja o Vitor de Goiás, né? Não o Vitor de Palmeiras. O Vitor detesta quando o torcedor, quando o repórter faz essa pergunta. Mas o Vitor no Goiás jogou muita bola. Já o Vitor do Palmeiras ficou devendo. Ele teve uma passagem apagada pelo Palmeiras. Aí o Filipe Pomp pediu o Cicinho, que era do Santo André. E acabou liberando ele para o esporte. Aí o Ramon joga a bola na área. Tenta Danilo. O Willian, Danilo, pé esquerdo, toca a bola para trás. Como o volante chega para cortar ali o Roger. Leandro Castan. Tira de cabeça. Você vai vendo ali o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Montijo. Tem seis gols. É o principal artilheiro da competição. E agora um choque do Montijo com o número 20 do Corinthians. Você vê de novo ali, ó. Chegada do Danilo com o Montijo. O Tite já estava maluco aqui, achando que o juiz tinha marcado a falta a favor do Cruzeiro. E quando ele finalizou a falta a favor do Corinthians, falou, agora sim, agora está certo. E eu ia falar justamente isso. Eu falei, nossa, mas eu vi pelo menos a falta do Montijo em cima do Danilo. Não ao contrário. Agora sim, com a Joana falando ali, aí eu concordo com o artilheiro. Um jogo paralisado, mas está tudo beleza com o Danilo. Tudo beleza também com o Montijo. Marcamos dez minutos. Estamos no primeiro tempo de Corinthians e Cruzeiro. Castan. Joga do Eberson. Em cima dele, por cima, Fabrício. Fabrício tira. Fabrício, campeão da Copa do Brasil. Aí o campeão brasileiro com o Corinthians. Aí Jorge Henrique. Vai continuar ali, meia esquerda. Fabrício fica na marcação. Jorge Henrique joga no meio. Tentou. Uma jogada defeita o Emerson. Recuperação do time do Cruzeiro. Dividiu ali o William. A posse de bola é do Cruzeiro Brasileirão 2011. Torça aqui. E o Joel Santana? Pelo menos por enquanto, tranquilo, né, Ivan? Tranquilo. Já chamou a atenção apenas do Marquinhos Paraná. Justamente nas chegadas ali do Emerson Sheik. Mas, como sempre, com a prancheta na mão, fazendo as anotações. Aí o Montijo. Solta a bola pra esquerda. Quem aparece é o Alisson. Usa o espaço, cruzamento. Vem embora na área. Chegou pra cortar de cabeça. Tava ligado ali o Ramon. Joga a bola pra linha de fundo. Tem escanteio. O time do Cruzeiro. Ramon revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Ramon de Vasco. Ramon cortando de ombro, de cabeça. E o Roger, como já jogou no Corinthians, né? Vem bater o escanteio por aqui. É vaiado. Everton chega na área. Arbitragem autoriza pra cobrança. Roger. Bola na primeira trave. Bola perigosa. Chega pra cortar Ramon. Pressão do Cruzeiro. A condição é legal do Roger. Chega ali de fundo. Chega bem pra cortar de novo o Ramon. Qual o melhor time do Brasil? Entra no site omelhortimedobrasil.com.br e descubra. Estamos caminhando pra 13. Primeiro tempo. Roger escanteio. Vem bola fechada. Vale em cima. Ganada. Ele faz a defesa. O Hélder. Ralf aparece. Recebe no meio. Cruzeiro volta inteiro pra marcar. Danilo recebe. Cima dele a marcação do Marquinhos. Paraná. Danilo faz tabelinha com o Emerson. Emerson pede falta. Abitragem não marca. Aí chega na pressão. Ali dá um toque na bola. Ramon. Ramon deu um toque. Tá recebendo ali as instruções do Joel Santana. Severeira disputa do Vítor com o Ramon. São detalhes do grande clássico do futebol brasileiro. O ano passado, Corinthians e Cruzeiro disputaram ponto a ponto a liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians terminou o Campeonato com 68 pontos. Um ponto a mais. O Cruzeiro fechou com 69. O campeão foi o Fluminense com 71 pontos. Agora, Dinei, pra você ver como o jogo está faltoso, o Voadem não marca tantas faltas assim. Mas é que se ele está marcando é porque ele está entendendo que o jogo está bem truncado. Quer dizer, não é característica dele, mas o Cruzeiro vem fazendo muitas faltas mesmo. Probleminha ali com o Fabrício no tornozelo. Montijo. Montijo dominou. Tocou errado, mas o Báltra pegou a falta em cima dele. Falta do Ramon. Passamos de 14 minutos, primeiro tempo. Zero Corinthians, zero Cruzeiro. Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai em busca da sua oitava vitória seguida. Cruzeiro. Vem fazendo uma ótima reabilitação do campeonato. Nos primeiros cinco jogos, apenas três pontos. Com o Joel Santana, quatro vitórias em cinco rodadas. Gilberto. Tenta no Roger. Cima dele é a marcação do Paulinho. Paulinho chega primeiro, recupera para a dima do Corinthians. Danilo vai subir. As por de cabeça, trabalha com o Jorge Henrique. Um pouquinho mais atrás do Chicão. Chicão no William. William por baixo para o Chicão. Também na bola ali, o Paulinho. Aí a posse de bola da equipe do Corinthians. Coloca ali a mão no rosto. O jogador do Corinthians acabou sendo atingido. Por isso que os jogadores de Corinthians jogaram a bola para fora. Vamos ver de novo. Tem um tapinha ali do Naldo em cima do Jorge Henrique. O Jorge Henrique vai se levantando. Foi na disputa de bola, né? Na verdade não teve nenhuma intenção de acertar o Jorge Henrique. Pegou sem querer. E tudo certo. O Jorge Henrique se levantou. Está procurando ali. E agora o fair play funcionou. O Montijo atrasa a bola para o goleiro do Corinthians. E o Tite olhou para a gente e falou isso aí. Não foi fair play, não. É, na verdade todo mundo fala que o fair play é quando você devolve a bola onde que a bola estava, né? Ali no meio campo. Cruzeiro devolveu para o goleiro. Mas pelo menos devolveu. Você vê ali o torcedor do Cruzeiro que também marca a presença aqui do Pacaembu. Os ingressos para os torcedores do Cruzeiro todos vendidos. Aliás, acho que foi esgotada a carga total de ingressos colocada à disposição, né? Pacaembu lotadinho. Até ontem. Vamos ver esse ataque do Corinthians. Jorge Henrique tenta. Fabrício e Roger. Até ontem, 32 mil ingressos vendidos de forma antecipada numa carga de 36 mil. Pintando a bolinha. Tem gol do Campeonato Brasileiro. E o gol é do Vasco jogando diante do Atlético Mineiro. Vasco 1. 0 para o Atlético. Gol do Diego Souza. O Vasco é o quarto Atlético Mineiro. Está na zona intermediária. Lançamento aqui no Vitor. Castanho fica na marcação. Castanho faz a proteção. Está em desvio. A posse de bola é do Corinthians. Corinthians vem de uma vitória do Rio de Janeiro diante do Botafogo. 2 a 0. Cruzeiro jogando em Sete Lagoas. Bem próximo de Belo Horizonte. Fez 2 a 1 no Bahia. Montijo. Dominou. Em cima dele a marcação do Ramon. Aí o Jorge Henrique. Hélder aparece do outro lado. Quem recebe é Ralf. Chicão. Capitão do Corinthians. Atravessa aí a fronteira. O William. O Emerson ficou no chão, hein? O Emerson foi atingido em cima dele. Chegou o Gil. Continua a cair o Emerson. O William prende. E o William vai jogar a bola para fora para que seja atendido o Emerson. E agora vai pintar o cartão amarelo para o defensor da equipe do Cruzeiro. Continua a cair o Emerson. Quem tomou o cartão foi o Gil, o número 3. Aí o Emerson continua colocando ali a mão no rosto. O Cruzeiro vem cometendo muitas faltas, né, Dino? Eu já tinha alertado para isso. Não sei se é uma tática de matar o jogo, porque o Corinthians é um time muito rápido que troca a passe. Nós estamos vendo a falta aí. E aí o camisa 3, né? Foi o camisa 3 do Gil que acabou deixando o braço no rosto e tomou o cartão amarelo. Mas o Cruzeiro está talvez para tentar tirar essa velocidade do Corinthians, a troca de passe, essa aproximação do meio campo com o ataque. Está cometendo muitas faltas. Não acredito que seja uma tática do João Santana. Acho que o time está percebendo que essa movimentação constante do Corinthians está tentando parar por ali. Mas não é uma tática boa, não, porque a bola parada do Corinthians também é muito boa. Três faltas cometidas do Corinthians, seis faltas do Cruzeiro. O João Santana não está gostando muito de algumas marcações do Leandro Pedro Vardin. Até conversou aqui com o quarto árbitro, que é o Kleber Wellington Abad, dizendo que isso aqui é futebol. A gente não pode encostar neles, que toda hora marca falta. Não entendeu como falta mais essa jogada. E só para lembrar, Odinei, o Corinthians tem o melhor ataque da competição com 19 gols e em 10 jogos só tomou 4 gols, ou seja, melhor defesa também. Apresentamos ali a imagem que o Gil tomou o cartão amareto na falta em cima do Emerson. Joel Santana contestou, mas houve a falta. Nós mostramos ainda há pouco aqui para você. E eu, pelo menos, discordo do Joel Santana, porque entendo que o Vardin está bem na partida. Até fora da sua característica. Geralmente ele deixa o jogo correr. Se ele está marcando é porque o jogo está truncado e está acontecendo algumas faltas, sim. Emerson já é recuperado. Cima deira, marcação do Everton. Gilberto também chega. Emerson, toca a bola por dentro. Chegou para cortar no primeiro lance ali o Naldo. Vitor com o Jorge Henrique. O Vitor não está entendendo nada. O Tite fica desesperado. Mas você vê no lance ali, o Vitor viu a bola subindo na queda da bola. Ele fez isso. Não há o que discutir. A imagem mostra tudo, né? E a imagem mostra que em momento algum o Vitor olhou para a bola. Ele foi no corpo do adversário. O Joel ficou nervoso e tal, mas foi falta, gente. O Cruzeiro precisa rever essa situação aí. O Fábio fica preocupado. Passamos de 20 minutos. Vai organizando ali dois homens na barreira. Vitor e Roger. Eberson está na área. Arbitragem autoriza para a cobrança. Chicão, vem embora na área. Vai lá em cima, Fábio, para a defesa. Tentativo do Jorge Henrique. Fábio. Tem pressa o goleiro do Cruzeiro. Aí o Roger. Vitor. O Vitor, a saída. Sai do primeiro. Em cima dele, a marcação do Ralf. Ralf. Ralf briga. Ralf é grandalhão. Usa o corpo. Recupera bem para o time do Corinthians. Paulinho. Marquinhos para lá, atira. Ali a posse de bola do Cruzeiro. Brasileirão. 2011. Torça aqui. Arnaldo. Atrasa para o Fábio. Aí o Paulinho. Aparece o William. Recebe. Veio por dentro. Everton fica na marcação. William faz a inversão aqui na esquerda. Esse é Jorge Henrique. Já se mandou o Ramão. Jorge Henrique. Cruzamento. Vem embora na área. No primeiro lance, não alcançou. Ali o Emerson. Na sequência, falta em cima do Naldo. Luiz Edmar durante a semana. O Montijo, que é um grande jogador de futebol. O argentino Montijo. O artilheiro do campo. Era o seguinte. O Cruzeiro é time grande. Mas a gente vai enfrentar o Corinthians no Pacaembu. Não esperem espetáculo. Temos que se portar dentro de campo como um time pequeno. Para não tomar uma goleada do Corinthians. Eu concordo com o Montijo. Sabe por quê? Se você vai enfrentar um time que em 10 jogos venceu 9. Empatou só 1. Tem 100% de aproveitamento no Pacaembu. Você tem que marcar forte. E sair nos contra-ataques. Não dá para você querer atacar o Corinthians dentro do Pacaembu. Aí você vai dar o contra-ataque para o Corinthians, que é mortal. Então tem que ter respeito. Tem que marcar. Mas tem que evitar esse número de faltas elevados. O Wadden está chamando mais uma vez ali o departamento médico do Cruzeiro. O Everton levou a pior. Está caído o jogador do Cruzeiro. Chegada do Willian. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você. Levou a pior ali o Everton. Esse Everton. Nós temos tantos Everton no futebol brasileiro. Esse Everton, enquanto a gente mostra aqui o público feminino na torcida do Corinthians, esse Everton é aquele do Barueri, né? Isso. Ele foi, descontou naquela época que tinha o Pedrão, tinha o Thiago Humberto. Ele era o camisa 8 ali do Barueri. E aí o torcedor do Cruzeiro, que também marca a presença aqui do estádio do Pacaembu. Estamos na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E por essas imagens, né, recuperadas, você que está chegando agora, percebe que o jogo está muito truncado. Corinthians e Cruzeiro 0x0. Já passamos da metade desse primeiro tempo. Chegamos agora à marca dos 23 minutos. Willian. Rebote do Corinthians. Veio por dentro. Faz finta o Willian. Tentou jogar no Danilo. Primeiro lance, tirou ali o Marquinhos Paraná. Agora o contra-ataque do time do Cruzeiro. Montijo. O Bandeira esperou a definição. E o Bandeira pegou posição de impedimento. Quem corre por aqui é o Altemir Hausmann. E acertou, né, Ademar? Acertou. Estava um pouquinho à frente ali. Não tinha como errar também. Ele estava bem colocado. Sérgio Lobo recebe no programa do Sócio Especial 80 anos de Tele Santana. Na próxima terça-feira, dia 26, o filho. E também treinador René Santana. O autor da biografia do Tele. Fio de esperança, o André Ribeiro. E ainda o ex-jogador e hoje treinador Elzu. Que foi convocado por Tele para a Seleção Brasileira. Participe. Envie suas perguntas. Ramon pela esquerda. Vem cruzamento. Vem bola na área. Fábio faz a defesa. Para você participar do programa. Do sócio. Sóciopremiere.com.br René Santana. Um dos grandes jogadores e um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Jorge Henrique. Em cima dele chega para cortar o Ronaldo. Danilo. O rebote é do Alisson. Gilberto. Lançamento aqui do Montijo. Montijo e Ralf. Montijo chega primeiro. Ralf aperta a marcação. Montijo balança. Vem cruzamento. Chicão. Chega. Quarta de cabeça. Tem escanteio. Tipo do Cruzeiro. Saiu o Roger da cobrança. Agora o Montijo. Aí nossa imagem. Colocando você bem pertinho. Aqui da área do Corinthians. Vem o cruzamento. Vem bola na área. Toque do Everton. De cabeça. A bola vai embora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Joana Gassiz. E o comportamento do Tite aí embaixo. O Tite é aquele técnico estilo alta ajuda, né? Motivador. Ele está sempre gritando. Pô, a bola, garota. Isso aí. Continua assim. Sobe mais. Fala o tempo todo. E funciona, viu? Os jogadores todos obedientes. E os resultados demonstram que tem funcionado mesmo. Do outro lado, o Joel Santana sempre anotando tudo por ali, né, Ivan Andrade? Anotando. E agora perdeu a paciência de vez com o Vitor. Ele quer que o Vitor chegue mais no fundo. Para usar mais os cruzamentos. E o Vitor jogando muito pelo meio. Voltando muito na marcação. Ele quer o Vitor lá na frente mesmo. Chegando nas jogadas de fundo. E agora o Vitor está bem pertinho dele. O Vitor está tomando uma dura. O Vitor que fez essa falta aí, ó. Cima do Jorge Henrique. Que foi para cima do Vitor. Agora tem uma limã de discussão. O Leandro Pedro Vaz. Lembra na escola, Ademar, quando você arrumava confusão no intervalo? Aí vinha ali o Bedel, né? Chamava e falava assim. Ademar, você não faz mais isso, hein? Foi mais ou menos essa conversa ali. É, porque na verdade o Jorge Henrique ficou bravo. Porque o Vitor foi no tornozelo, né? O Vitor foi para uma pegar mesmo. Aí o Jorge Henrique ficou bravo. Cima do Corinthians pela esquerda. Jorge Henrique. Olha o Jorge Henrique. O Fabrício só espera para dar o bote. O Jorge Henrique fez para lá, fez para cá e não saiu do lugar. E o Fabrício foi bem demais, né? Só esperou. E acabou o Jorge Henrique indo para trás. Agora, Dinei, você percebe esse duelo que o Fabrício está fazendo a marcação individual no Jorge Henrique. Porque ele é aquele cara que faz a diferença, né? Faz a ligação do meio com o ataque, abre pelo lado esquerdo, tem o passo preciso. O Fabrício está o tempo todo em cima dele. São detalhes de um grande clássico do futebol brasileiro, do atual vice-campeão brasileiro, o Cruzeiro, com o Corinthians. Que o ano passado terminou na terceira posição. Duas equipes que disputaram ponto a ponto, né? O título brasileiro do ano passado. Nós também tivemos um jogo polêmico, né? O ano passado aqui, entre Corinthians e Cruzeiro. Para muitos até hoje, aquele pênalti muito discutido, né? O pênalti do Gil em cima do Ronaldo. O Ronaldo converteu o atleta do Sandro Meira Ritch. O Corinthians venceu o jogo por 1 a 0. Aliás, o último gol da carreira do Ronaldo aqui no estádio do Pacaembu. O torcedor do Pacaembu canta. Você vê ali o incansável Jorge Henrique marcando o Gil. E agora aposta de bola de novo do Jorge Henrique. Fabrício fica como sombra. Aí o Ralf. Ramon. Você vê ali o banco do Corinthians, as opções do Tite. Danilo Fernandes, Alex, Moradei, Elias Oliveira, Edenilson, Wallace e Bruno Otávio. É Emerson. William. Parece ali como um ala. Esse é Paulinho. É Emerson. Sai do primeiro marcador, faz tabela. Chega bem para recuperar Montijo. Montijo. Faz abertura para a esquerda. Tentativo do Alisson. Aliás, pegou a falta do atacante do Cruzeiro. Falta do Alisson em cima do Leandro Castan. Aproveitar para falar os jogadores do Cruzeiro, as opções do Joel Santana. Enquanto a gente mostra ali a falta do Alisson. O Joel Santana tem no banco o Rafael, o Gil Bahia, o Leo Cribari, o Anselmo, o Ramon, o Portigosa e o Reis. Cribari, para quem não sabe, é um jogador brasileiro que fez a sua carreira no futebol da Itália. Chegou há 13 anos no futebol italiano, está voltando agora para o Brasil. E é do Paraná. Pode reestrear hoje. Atalhes, também do Ivan. Montijo. Gilberto. O Bandeira do outro lado. Pegou ali a posição ali em primeiro. O Altemir Hausmann, um dos grandes assistentes do futebol brasileiro. Estava ligado no lance ali. Mais uma vez, posição irregular ao Alisson. Um detalhe até curioso do Cribari é que ele nunca disputou um campeonato brasileiro. Ele jogando hoje, ele faria a estreia dele, realmente, tanto no Cruzeiro, como também no Campeonato Brasileiro. Para ele, é um campeonato totalmente diferente. Cribari veste a número 15. Aí o Vitor tem falta em cima do Rogeri. Pelo jeito, tem cartão. Ramon. Cartão merecido para o Ramon. O Rogeri, no que deu um tapa na bola, ele veio por trás e pegou só o Rogeri. Então, o árbitro percebeu e marcou em cima. O Ramon chegou para o lado e falou, poxa vida, professor, está fazendo a minha estreia. Ele falou, beleza, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. Tome um cartão amarelo. Com o joelho ele acertou o Rogeri. Montijo para a cobrança da falta. Passamos de 31 minutos. Arbitragem autoriza. Aí o Montijo. Vai embora na área. Ali em cima, sobe, tira Leandro Castan. Tenta Roger com ele e o William. Posse de bola de novo do Cruzeiro. Marquinhos Paraná. Roger. Gilberto. Simana Everton. Chicão chega, tira. Paulinho. Corinthians tenta pela beirada. Aí o Helder. Aí o por dentro. Emerson. Paulinho. Na direita aberta o Danilo. Danilo com o pé esquerdo. Vem cruzamento mais fácil para o Fábio fazer a defesa. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vítor reclama. Pede ele a posta de bola para ele. Mas o Ator disse que o último toque foi dele. Portanto, o arrebesso do Corinthians. Eu diria até os 10 minutos do primeiro tempo. O jogo foi corrido. Velocidade. O Corinthians teve três grandes oportunidades. Cruzeiro uma. A partir do momento que o Corinthians partiu para o ataque. Aí agora o Cruzeiro só marca. Você vê o Everton marcando o Willian. E o Fabrício marcando o Jorge Henrique. Justamente para impedir a velocidade do Corinthians. Aí o jogo ficou nesse marasmo assim. Sem grandes oportunidades. Montijo. Aqui pela direita. Vítor. Montijo. Gilberto encosta. Bola aberta na direita. Aí o Vítor. Tenta fazer a jogada pela direita. Em cima dele a marcação do Ramon. O Vítor tenta. Ramon fica na marcação. O Ramon deu o último toque. Escanteia para o time. Tocu cruzeiro aqui pela direita. Aliás, que teve o escanteio aqui do lado direito. É uma coisa impressionante. Mais uma jogada de linha de fundo. Você vê de novo ali o Ramon tentando recuperar. Caiu. Mais um escanteio do time do Cruzeiro. Esse é o sexto escanteio do time do Cruzeiro. Nenhum do Corinthians. Montijo. Vítor. Ganhando o Emerson. Faz ali o cruzamento. Vem embora na área. Everton de cabeça. Chegou bem ali o Chicão. Estava esperto. Tirou. Essa bola não tinha ali uma sequência, mas teve sim. O Chicão jogou para fora na disputa dele. O zagueiro com o Gil. O torcedor do Corinthians pega no pé do Roger. Os dois zagueiros do Cruzeiro na área. De um lado o Gil do outro o Ronaldo. Ele trajetoriza para a cobrança o Roger. Vem embora que viagem. Vem embora na área. Castan tira. É o bote do Fabrício. Fabrício deixou a bola passar para o Monte. Júlio pé direito. Bola para fora. Só tiro de meta brasileirão. 2011. Torça aqui. O convidado do programa camarote do mês de julho é o senhor Leonardo Moura, diretor executivo do Figueirense. Um dos representantes do estado de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Confira a programação entre no site do Série A do Campeonato Brasileiro. O Emerson fez ali a proteção por cima e por baixo. E na sequência o Emerson na disputa com o Ronaldo ganha uma falta. Você vê que aquela situação que o Emerson tinha no começo do jogo, quando ele teve duas grandes oportunidades para fazer o gol, já não tem mais. Porque sempre tem um zagueiro e o Marquinhos Paraná próximo dele. Como está sendo marcado em cima o Jorge Henrique e o William, quer dizer, o Cruzeiro marca muito bem e o Corinthians já não consegue trocar passes rápidos como fez nos 10 minutos iniciais. Nossas câmeras passeando pelo Pacaembu para você ficar bem pertinho dos jogadores de Corinthians e Cruzeiro. Essa imagem é muito legal. Chicão fica preocupado ali o goleiro Fábio. Gilberto está só na expectativa, arbitragem autoriza. Chicão bate ou não bate? Agora sim, cobrou, vem embora da área, vem um desvio de cabeça, o Paulinho subiu. Segundo o Bandeira não tinha colheção irregular, o Fábio fica discutindo ali com o Bandeira. Vamos ver de novo, cobrança do Chicão. Tem paradinha também na cobrança de falta, né? Subiu o Paulinho. O Bandeira do outro lado, o Júlio César do Santos, diz que não tinha impedimento. Passamos de 36, primeiro tempo, 0-0 o Corinthians, 0-0 o Cruzeiro. Jogo truncado demais. Câmera de baixo para você ficar bem pertinho do Ramon. Tite grita bastante. Danilo. É o outro Danilo, né, Demar? Danilo que ganhou a condição titular. O Alex, que veio numa contratação milionária, está no banco ainda. Mas aí o Tite está piorizando, Gilberto. Vamos ver se é bom. Emerson. Aí o Emerson chegou dividindo com o Roger. O Roger caiu. O Emerson vai tomar cartão amarelo. Vamos ver de novo. Dispultou a bola, mas sobrou perna para todo um lado, né, Demar? É, ele tentou pegar a bola, é verdade, mas acabou acertando a perna do adversário. A meta dele era pegar a bola, mas aí ele levantou muito o pé e pegou realmente a perna do Roger. Eu estava falando em relação ao Danilo, Dino. Taticamente é um jogador perfeito. E o Corinthians vem numa sequência de vitórias muito grande. A partir do momento que ele teve a oportunidade, ele correspondeu. Então, eu entendo que está certo o Tite. Você não pode mexer no time que está fazendo uma grande campanha. Fabrício e Juara de Henrique. Roger. Se não é o Paulinho, é o Ralf. Chicão aparece. Fica como opção ali, como um antigo camisa 8, né? Como meia direita. Aí o Leandro Castan. Jorge Henrique aparece. Fabrício fica na sobra. Jogo do Henrique, topo de Calconar. Ralf, Danilo. Danilo, Ramon. Ramon está na área. Pé esquerdo, vem cruzamento. Tem desvio do Vítor. Você vê ali que o Vítor deslizou. Aí o torcedor canta a música do Tim Maia. Vem bola na área, o desvio. Último toque do Danilo. Vai se lamentando ali o torcedor do Corinthians, ó. Não veio de novo. Cruzamento, bola na área. Desvio de cabeça. Passa na esquerda, lá do mandeiro o Fabio. O Fabio, um dos grandes campeões do futebol brasileiro. Ah, sem dúvida nenhuma. O Danilo que foi convocado da seleção brasileira, depois acabou sendo portada, não foi para a Copa Mena. Mas tem um nível maravilhoso. 398 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o Danilo reclamou que houve ali um desvio. Aí, Joel Santana. Chico mostrou ali o relógio para o Atra, dizendo que o Cruzeiro está segurando demais o jogo. Já passamos de 39 minutos, primeiro tempo, zero Corinthians, zero Cruzeiro. Você curtindo em todo o Brasil as emoções de um grande clássico do futebol brasileiro. Marquinhos para lá. Tirou o Helder. Roger. Agora, o Danilo, para quem fala que o Joel Santana é mais estrategista, é sim, é muito bom, você vê, o Gilberto joga como ala, ele segura na lateral o Everton. O Vítor joga como ala, ele segura na lateral o Fabrício. São os jogadores que estão marcando os atacantes do Corinthians. Para poder dar liberdade, para quem tem velocidade, chegar ao ataque. O Cruzeiro marca muito forte, mas está sem saída de bola, está conseguindo atacar. Mas que a estratégia do jogo do Cruzeiro é correta, perfeito. Pintou a bolinha. O Atlético inteiro vai empatando com o Vasco ou do Magno Alves. O Atlético desce no quarto, o Vasco é o sexto. Jorge Henrique. Dentro do Emerson, em cima dele chega para tirar Gil. Jorge Henrique vai lá em cima. O Vlader disse que foi legal a disputa de bola do Roger com o Paulinho. Castan. Vamos ver se está bom de pontaria o Castan. Faz o lançamento do outro lado. Não chegou. Não, William. Vamos ver de novo se teve falta. Se teve falta aí, não é falta. Reclamaram no toque do braço do Roger, que foi empurrado também. É por isso que eu entendo que não foi absolutamente nada. Ele foi deslocado, a bola bateu no braço dele, o árbitro foi correto. Não teve intenção nenhuma. Passamos de 41 minutos. Pacaembu ao palco do jogo, para Corinthians e Cruzeiro. Essa é a décima primeira rodada. Corinthians vai chegando agora a 29 pontos. Cruzeiro a 16. O Emerson vem aqui para a esquerda. O marcador do Emerson é o Naldo. O Naldo vira ala pela direita. Agora vira zagueiro. Jorge Henrique. Ralf. Vem toque de cabeça contra. O toque do Marquinhos, Paraná. Gritou, pelo amor de Deus, Fálio, pega essa. E o capitão do Cruzeiro fez defesa. O Alisson. Teve dificuldades para o domínio. Aí o Castan. Fabrício e Jorge Henrique. Chega para tirar o Naldo. O Willian. Paulinho. Quem passa é Chicão. Chicão recebe, trabalha com o Willian. Na entrada da área, caiu o número 7 do Corinthians. Posse de bola do Cruzeiro. O Alisson e o Hélder. Há muito tempo eu não ouço falar do Alessandro, né? Se o Hélder não estivesse jogando, já está todo mundo perguntando. E o Alessandro? E o Alessandro? O Hélder veio. Não sentiu o peso da camisa, não, Ademar. Essa é uma grande situação, né? Você jogar no Paulista é uma situação. Você jogar no Corinthians é outra. E aí ele, garoto ainda, veio, colocou a camisa do Corinthians e não tremeu, não. Pelo contrário. Tem feito grandes partidas. Você viu ali o gesto do Leandro, Pedro Roadem? Parecia que estava tirando uma espada. E deu mais um minuto. Seria o He-Man? Não tem cabelo para isso. Bola aqui. Disputada do Vitor. Ramon, Ramon, Ramon tira. Ronaldo, Ronaldo enfeitou. Perdeu para o Emerson. Emerson chega na área. Emerson chegou. De pé esquerdo, demorou demais para o chute. Aí chegou para a recuperação o Gil. Colocou a bola para escanteio. O Emerson está pedindo ali a presença do torcedor. Vamos ver de novo. É aquela bola, Demar. Pé esquerdo, pé direito. Pé esquerdo, pé direito. Chuta, não chuta. Passa, não passa. Aí o zagueirão chegou e tirou. O Gil tirou e deu uma olhadinha para o Naldo e falou, não faça isso. Escanteio o Jorge Henrique. Bola na área. Aí lá, Fábio tira. Róger. O Fabio estentou a ligação direta. Chegamos à marca dos 44 minutos. Joana, fala ainda pouco do Alessandro, né? O Alessandro está parado desde maio. Quase voltou contra o Vasco. Seguraram mais um pouquinho. A expectativa é que ele possa estar à disposição já na próxima rodada contra o Havaí. Danilo. Danilo joga no Ramon. Ramon chega. Vem cruzamento. Fica no Fábio. E o Tite falou que o Alessandro é o titular dele. Então, se ele voltar, vai ser escalado. E o Cruzeiro também tem jogadores do departamento médico, né, Ivan? Tem, são vários jogadores. Só ver esse ataque do Corinthians aqui para confirmar. Perfeito. Jorge Henrique. Tenta fazer a finta. Fabrício dá o bote certo. Ramon. Perdeu uma trivela, hein? Dá vontade. Danilo. Marquinhos Paraná fica na marcação. Danilo prende. Tenta achar o espaço. Marquinhos chega. Danilo. Marquinhos tentou evitar o Bandeira. Diz que não. Portanto, é escanteio. O Diego Renan está machucado. O Eber teve aquele problema da convulsão. O Thiago Ribeiro também machucado. São alguns dos desfalques do Joel Santana. Esses no departamento médico. Além do Leandro Guerreiro, que tomou o terceiro amarelo no último jogo contra o Bahia. Escanteio. Jorge Henrique vem embora na área. Fábio mergulha. Tira. Ralf. Jorge Henrique. São os últimos segundos desse primeiro tempo. O Voadem pegou ali a falta para desespero do Joel Santana. Vamos ver a sequência da imagem. A falta é para o time do Corinthians. Falta em cima do Jorge Henrique. Vamos ver de novo. Chegada do Gilberto. Gilberto chegou para dar o chute, mas acabou acertando o Jorge Henrique. A intenção não era acertar o Jorge Henrique, mas acabou acertando. Não era, mas ele foi com o pé alto. Como ele não pegou a bola, ele acertou realmente o torneio do Jorge Henrique. Perfeito, Jorge. O critério dele para dar cartão amarelo, eu concordo plenamente. O Joel Santana ficou desesperado. Você vê de novo. Ele foi dividir e acabou deixando ali a sola, né? Talvez o último lance desse primeiro período. Zero Corinthians, zero Cruzeiro. Foi o terceiro do Gilberto, viu, Odinito? Está fora portanto do jogo contra o Atlético Goianiense. Anuncia a dourada na próxima quarta. Jorge Henrique. É, Jorge Henrique fez paradinha. Jorge Henrique, pé direito, vem cruzamento. Gilberto tira. Aí apita. Leandro Pedro Voadem. No final desse primeiro período, vai todo mundo para cima do Voadem. Gilberto vai discutir, o Fabrício também. Ali o Vitor disse, agora não vale mais. Já acabou o primeiro tempo. Vamos voltar para o segundo. O Voadem deu um tapinha ali no Fabrício. Falou que está tudo beleza. Corinthians, zero. Cruzeiro também, zero. Agora a Joana de Assis e também o Ivan Andrade vão recepcionar os personagens desse primeiro tempo de Corinthians e Cruzeiro. Por enquanto, zero a zero. Corinthians é, claro, o líder. 29 pontos. O Cruzeiro, nesse momento, tem 16 pontos. Os dois repórteres, fiquem à vontade. Esperar a saída dos jogadores do Corinthians aqui. O Ralf. Ralf. O Corinthians, nesse campeonato brasileiro, é um time rápido, com intensa troca de passes. Com essa marcação forte do Cruzeiro, está difícil de ser o Corinthians de sempre. Com certeza, o Cruzeiro sempre foi difícil, hoje está dificultando mais ainda. A gente tem que ter calma. A gente sabe que o gol vai sair na hora certa. O Cruzeiro está se retrancando bem lá e jogando o nosso erro, mas espera voltar para o segundo tempo mais ligado e poder sair abrindo o placar. Passa a divã. Deixa eu ver o Fabrício aqui. Fabrício, o pessoal conversou muito com a arbitragem. Vocês não gostaram, em geral, do comportamento do árbitro? Não, não. Nada a ver. A conversa faz parte do jogo. Está aí o Fabrício. Jorge Henrique. Um pouquinho. Muita diferença com essa formação, Jorge Henrique. Não mudou nada. Não mudou nada. O mesmo time. Está aí o Jorge, conciso nas respostas também. Todo mundo saindo aqui. Tem mais alguém do Cruzeiro? O goleiro Fábio aqui. Fábio, como é que foi esse primeiro tempo para a equipe do Cruzeiro? O que vocês podem falar? Acho que o primeiro tempo foi bom. Conseguimos marcar bem, neutralizando as jogadas de ataque do Corinthians. Tivemos algumas oportunidades até na criação das jogadas. Infelizmente, eles defenderam também, mas o jogo está bom. Antes do reinício, o torcedor do Corinthians, mais uma vez, grita. O Pedro voado em conversa aqui com o Kleber Wellington Abad. E agora sim, tudo beleza? Mexe na bola o time do Corinthians. Começando, para você que gosta do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo de Corinthians e Cruzeiro. Um grande clássico do futebol brasileiro para você, curtindo em todo o Brasil. Danilo. Aí o Ramon tentou fazer a sua jogada. Acabou a lateral para ele. Agora ele recupera. Trocou no meio. Marquinhos, Paraná. Montijo. Aí o Montijo mostra a categoria para cima do Ralf. Aí o Ralf mostra a força para cima do Montijo. Emerson. Bola seria do Paulinho, sobrando o Ralf. Jorge Henrique. Emerson em cima dele, a marcação do Naldo. Aí o Emerson vai tentar de pé direito. O Fábio evitou a saída. Esse Naldo. Enquanto a gente vê ali, a imagem bonita, né? Uma das grandes torcidas do Corinthians. Esse Naldo que vai marcando ali. O Emerson era a quarta opção do Cruzeiro. O Joel Santana, ele vem virando titular. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site omelhortimedobrasil.com.br e descubra. Ali a falta em cima do Danilo. Jorge Henrique. Fabrício fica na marcação. Jorge Henrique tenta. Aparece Vitor. Recupera bem para o time do Cruzeiro. Já passamos do primeiro minuto do segundo tempo. Próximo jogo do Corinthians. Só no outro domingo contra o Havaí. Em Santa Catarina. Próximo jogo do Cruzeiro. Quarta-feira contra o Atlético Goianiense. No Serra Dourada. O Cruzeiro vai direto enfrentar o Atlético Goianiense. Sai daqui, pega um voo hoje à noite. Já vai para a Goiânia. Só volta a Belo Horizonte na quinta-feira. O Willian. Everton fica na marcação. Danilo. Faz ali a função de pivô. Aí o Everton chega bem para cortar acompanhando o Willian. E o detalhe, Adinei, que a marcação é individual. Você vê o Everton acompanha o Willian onde ele vai. Se ele está aqui na esquerda, ele vai na esquerda. Se você está na direita, é marcação individual. Everton no Willian. O Jorge Henrique sofre com o Fabrício. O Ronaldo dá o primeiro combate no Emerson. É tudo individual. Sobra do Cruzeiro. Gil. Emerson. Põe no chão. Naldo fica na marcação. O Willian faz ali a finta. Toca a bola para trás. Quem aparece é Ramon. Ramon demorou. Botou para o Danilo. Bola para trás. Deu. Sútil do Paulinho. A bola vai embora. No primeiro lance de perigo do Corinthians. Brasileirão. 2011. Torras aqui. Daqui a pouquinho sai a renda. Com certeza mais de 33 mil torcedores hoje aqui no estádio do Pacaembu. Emerson. Emerson recebeu. Esperou a definição da jogada. Como não deu sequência o Emerson. O árbitro pegou falta do Naldo. O Chicão é o responsável da cobrança. O Chicão sempre bate e falta para jogar na área. Emerson pega a sobra. Everton fica na marcação. Também Gilberto. Aí o Chicão. Danilo. Chicão encosta. Recebe. Pé direito. Joga a bola na área. Vai lá em cima para cortar o Vitor. Rebote do Corinthians. William. Vai para cima do Vitor. Faz vinte. Pé direita. Risco. Plamou. A bola vai para fora. Aí o William que faz a jogada. Chama o torcedor. Agora você vê de novo. Saiu do Vitor. E o Fábio só acompanhou. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você. O William agora mostrou como fugir da marcação. Você tem que cura um pouquinho, busca a bola e tenta os chutes de fora da área. Assim como o Paulinho fez também em uma jogada anterior. Esse é o segredo para o Corinthians tentar furar a bloqueia defensiva do Cruzeiro. Paulinho adiantou-lhe o mais. Paulinho insiste. E o Paulinho não chega. Cérebro de Lobo recebe no programa do sócio especial. 80 anos de Tele Santana. Na próxima terça-feira, dia 26, o filho também, treinador René Santana. E também o autor da biografia de Tele. Biografia Filho de Esperança, o André Ribeiro. E também o ex-jogador e hoje treinador Elzo, que foi convocado por Tele para a seleção brasileira. Participe e envie suas perguntas através do sóciopremiere.com.br. Montijo. Gilberto. Mergulha, Castanho e tira. O Emerson chega empurrando. Os jogadores do Cruzeiro reclamam. A Eretra esperou a definição da jogada e pegou a falta anterior do Emerson. Eu queria descobrir se alguém falou para o Voadem. Voadem, você é um excelente árbitro, mas precisa marcar um pouquinho mais de falta. Porque você deixa o jogo correr muito. Porque ele está marcando corretamente as faltas, mas ele não é esse estilo assim, não. Emerson. Jorge Henrique. Emerson passou. Emerson chega na área. Emerson balança. Ai, o Emerson tentou dar a pedalada. A torcedora deu aquele sorrisinho, né? Vamos ver de novo, ó. Balançou para um lado. Balançou para o outro. Ai, na hora do cruzamento, falhou a catraca da pedalada do Emerson. Pensou que era o Ronaldo, né? Eu diria. Ai, a torcedora até deu um sorrisinho dela. Foi assim. E Ronaldo, ele não tem nada. E se o João Guilherme está aqui, ele diria. Que desagradável. Montijo. Vitor aparece. Recebe. Tenta o cruzamento do Vitor. Achou o espaço. Vem bola na área. Chega para cortar o Castan. Fabricio. Esse é Vitor. O torcedor do Corinthians não para de gritar. Um segundo. Mas a posse de bola do Cruzeiro. Você viu ali na imagem anterior. E Gilberto na ala esquerda. E o Everton como jogador de meio. Daqui a pouco eles invertem. Marquinhos para lá. Fabricio. Montijo busca o jogo. Montijo tentou fazer a fita em cima dele, o William. A gente nem perceba que o Tite colocou agora o William pelo lado esquerdo. E o Jorge Henrique no lado direito. Quer dizer, agora o William vai no individual com o Fabricio. E o Jorge Henrique vai no individual com o Everton. Vai tentar, pelo menos, que eles mudem aí os marcadores. Para ver se eles, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, se eles conseguem jogar em cima dos marcadores bem melhor do que eles fizeram no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo foram amulados. O Naldo não dá um metro de distância para o Everton. Danilo. Em cima dele, a marcação do Marquinhos, o Paraná. Danilo mesmo embaixo, girou, ganhou. Chicão, vem cruzamento, vem bola na área. Sobe, tira bem ali o Gil. Ralf. Paulinho. Jogadores que vieram de times pequenos e não sentiram a força de uma camisa de um time de tanta história como o Corinthians. Paulinho de um lado, o Ralf do outro. Élder. Cruzamento, vem bola na área. Fabricio. Contra-ataque do Cruzeiro. Tentativa do Wallison, perde o lance. Recuperação de novo do Corinthians. Aí o Élder. Faz ali a finta. Se manda aqui para a direita. Jorge Henrique. Vem cruzamento, vem bola na área. Jorge Henrique teve uma intenção. A bola não obedeceu. Brasileirão 2011. Torça aqui. Os outros jogos em andamento também no segundo tempo. Jogos que começaram às quatro da tarde. Fluminense, Palmeiras, Bahia e Curitiba no 0x0. E aqui vem Cruzeiro. Vem chute de fora. GOOOOOOOL! LASSO! Do Cruzeiro! O Alisson! Número 9! Ele recebeu o abraço dos companheiros. O torcedor do Cruzeiro se manifesta na bola raspada na disputa do Ralf. Periu falta. Ele viu o goleiro adiantado, tocou de pé de dentro e foi muito feliz por todos os ângulos para você curtir. O belo gol de o Alisson no Pacaembu. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo. Ele esperou a queda da bola para chegar aqui. Ele fez aquela carinha. Poxa vida, eu fiz esse golaço. Aí o torcedor do Cruzeiro vibra. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo. O Alisson! 1 para o Cruzeiro. 0 para o Corinthians. Que golaço do Alisson aqui do Pacaembu. É, a primeira situação é a seguinte. Foi pé alto do Alisson? Não. Ele e o Ralf foram na bola. Os dois com o pé alto. Vamos ver se é jogado. Vem Corinthians, vem bola na área. Fábio vai lá, faz defesa. O Alisson e o Ralf foram na disputa de bola. O Alisson foi mais rápido. Não fez a falta. Segunda jogada. Não foi por acaso, não. Ele percebeu que o Renan estava adiantado. E bateu consciente. Claro, talvez. Ele até ficou assustado como ele pegou bem na bola. Mas ele teve visão. Ele percebeu que o goleiro estava adiantado. E fez um golaço de craque. Craque. Esse gol é de cara craque. 90º gol do Alisson na temporada, o 4º no Campeonato Brasileiro. Detalhes do Ivan Andrade, tostora do Corinthians, tenta responder do grito. Sem dúvida nenhuma, estamos na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos gols mais bonitos desse Campeonato Brasileiro. Gilberto foi esperto. Ele e o Hélder. Chicão tira. Só para lembrar o torcedor que está preocupado. A vitória contra o Grêmio foi de virada. E a contra o Vasco também. A única que não foi de virada foi o Coritiba. Um dos jogos que o Corinthians acabou tomando gol. Aí o Hélder. Chega a bola da área. Chega para cortar a Mariquinhos do Paraná. O Hélder tenta. Roger recupera para o time do Cruzeiro. Montijo. Ele e Ralf. E o ator pegou a falta do argentino. O Leandro Castanho vai para cima do Montijo. Montijo nem abre a boca. O Alisson vai lá. Tira o Montijo do bolo. O Leandro Castanho precisa parar com essa mania de querer ser valentão. Foi falta. O árbitro marcou. Aí ele vem. Chega empurrando. E o Ralf tumulta o todo. Só prejudica. Para que isso? E agora vai tomando o cartão ali. O Montijo. Eu não sei se alguém do Corinthians também tomou. Castanho também tomou. Então o Leandro Castanho tomou o cartão amarelo. E o Montijo também tomou o dele. Jorge Henrique. Tenta pela direita. Vem cruzamento. Vem bola na área. Fábio vai lá em cima. Faz defesa. Rebate do William. Na área. Emerson Sheik. William. Vem cruzamento. Chega para cortar o Arnaldo. Aí o pé alto do Chicão. O Chicão fez a falta. E já está mostrando para o árbitro o lance anterior. Porque você não marcou lá. Aí você tira a sua dúvida. Os dois com o pé alto. Só que o Chicão na solada. É porque o Chicão deu a sola. Na jogada do gol. Você pode reparar. Tentaram com o pé alto. Tanto o Ralf. Quanto o Alisson. Agora não. Agora foi na sola do Chicão. Joel Santana gritando bastante. Orientando bastante ali. Os jogadores do Cruzeiro. Para você chegando agora. Cruzeiro 1 a 0. Gol do Alisson. O Alisson de cabeça. Trabalha com o Montijo. Paulinho fica na marcação. Montijo prende. Mostra a habilidade. Do outro lado se mandou o Vitor. Aí o Montijo. Sai do primeiro. Do segundo. Trabalha com o Gilberto. Montijo. Tabelinha com o Roger. Faz a inversão. Para a direita. Um bolão para o Vitor. Vitor chegou. Tentou fazer a finta. Ainda Vitor. Pé direito. Vem cruzamento. O jogador do Cruzeiro fica desesperado. Dizendo que houve um toque no braço do jogador do Corinthians. O Wadden diz que não houve nada. Você viu ali o gesto dele. Vamos ver de novo. É. Pegou no braço do lateral do Corinthians. Pegou muito no braço do lateral esquerdo do Ramon. Daqui a pouquinho fala o Luiz Ademar. Alguns árbitros marcam. Outros não. Aqui a escanteia para o time do Cruzeiro. Vem bola na área. Tentativo do Gilberto. Fique à vontade, Luiz Ademar. Para mim foi pênalti claro. Se você for analisar friamente, o Ramon abriu o braço justamente para tentar impedir o cruzamento do Vitor. Para mim foi pênalti claro. Nem o árbitro, nem o Bandeira. Marcaram do outro lado estava o Júlio César do Santos. Tem posse de bola do time do Corinthians. Desce pela esquerda. Passamos de 15 minutos. Aí o Ramon. Ramon trabalha com o Danilo. Danilo Jorge Henrique. 4D ou vantagem. Para o Willian, pé esquerdo, não está valendo. Aí eu faço uma pergunta para você, Ademar. Não está valendo porque estava impedido. Volta a falta em cima do Jorge Henrique para o Corinthians. Não teve a vantagem ou não? Vamos ver de novo. Ou não houve a falta também, né? Para mim não houve a falta. Brasileirão 2011. Toro do Saquim. Eu estou me lembrando de um lance aqui, Ademar. Eu também trabalhei no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Teve um lance praticamente idêntico. Não me lembro agora se foi a favor do Palmeiras ou a favor do Flamengo. Quem estava pitando? O Voadem. Ele fez a mesma coisa. Não marcou nada. E até fez um gesto ali. O mesmo que ele fez agora. Olha lá de novo, Ademar. Jogada do Victor. Cruzamento. Ele abre o braço e dá um tapa na bola. Foi um pênalti claro. Eu respeito. Evidentemente, você não quer o seu dono da razão. É a interpretação dele. A gente tem que respeitar. Não concordo. Para mim foi pênalti claro. E o time do Corinthians está mudando. Muda. O Tid para fazer um sacode geral. Ele tirou o Ramon, o número 33. E o Tid está bravo aqui. Colocou o 12. Alex. Saindo o estreante Ramon. Chegando o Alex. O jogador que foi contratado a peso de ouro, né? O jogador que o torcedor do Corinthians deposita muita confiança. Aparentemente, o lateral esquerdo será o Danilo. Aparentemente. Vamos ver. O jogador do Cruzeiro voltando da posição de impedimento. Sevilha da imagem, o árbitro. O assistente acertando ali, o Júlio César. Posse de bola do Corinthians. Paulinho. Faz bela jogada para cima do Roger. Paulinho de pé direito. Experimentou. Bola para fora. E até um detalhe interessante. Nas últimas sete vitórias do Corinthians. O Corinthians só tomou o gol contra a equipe do Vasco, né? 2 a 0 do Fluminense. 5 a 0 do São Paulo. 1 a 0 do Bahia. 2 a 1 no Vasco. 1 a 0 no Atlético Goianiense. 1 a 0 no Internacional. E 2 a 0 do Botafogo. Não é à toa que é a melhor defesa do campeonato. E o Chicão, para mim, joga muito, Danilo. Ele é engraçado. Joga no Corinthians e não tem muito marketing. Mas joga muito. Montijo. Está jogando a vontade do segundo tempo. Jorge Higgi fica na marcação. Vitor passa. Aí o Vitor recebeu uma bola tão açucarada. E devolveu um tijolo para o Montijo. Tentativa do Emerson. Para cima dele, sai para a marcação. Ali o Gil. Gilberto tenta. Paulinho. Arruma o Corinthians. Sai do Emerson. Emerson, Paulinho. Paulinho faz o lançamento. Para a direita. Aqui para o Willian. Chegou por baixo o Naldo. Aí o autor do gol. Tenta o Alisson. Para você chegar agora. Cruzeiro 1x0. Gol. Laço do Alisson. Fabrício vai atrasando. Aí o Fábio faz ali a defesa. Corinthians que hoje não conta com o Júlio César. Luchação exposta no dedo mínimo na mão esquerda. Paulinho Edson que fez uma cirurgia no joelho esquerdo. Sem o Fábio Santos. Tomou o terceiro cartão amarelo. Cruzeiro. Sem o Leandro Guerreiro. Suspenso. Sem Diego Renan. Sem Eber. Sem Tiago Ribeiro. Todos eles. No departamento médico. Leandro Pedro Voadem. Árbitro do Rio Grande do Sul. Everton. Welder. Gilberto chega. Recupera para o time do Cruzeiro. Mas jogou errado. O Willian na recuperação. O Everton fica na marcação. Aí o Leandro Castanho vai atrasando a bola para o goleiro Renan. Você vai vendo ali o Joel Santana conversando com Ortigosa. Sai errada a bola do time do Corinthians. Recuperação do Ralf. Na esquerda, Jorge Henrique. Por dentro. Já se mandou a Emerson. Mas Jorge que recebe. Alex. Roger chega na marcação. Recupera. Dá um bico na bola, Naldo. Será que o Joel Santana gastou o seu castelhano para conversar com Ortigosa? Ou o Ortigosa já entende bem o português? Ortigosa é aquele mesmo do Palmeiras. Alex. Chicão. Pelo jeito vai chutar Chicão. De pé direito. Pegou mal na bola o Chicão. A bola vai embora. E agora o Cruzeiro vai mudar. Muda sim. Paciência do Joel. Acabou com o Victor. Desde o primeiro tempo ele falava muito com o Victor. Ele reclamou muito do posicionamento dele em campo. Está saindo o camisão número 2. Entrando o Ortigosa com a 17. Mas é uma substituição inteligente. Você viu o Danilo agora é o lateral esquerdo. Como ele liberou o Victor para ser um ala jogar em cima do Ramon. Agora o Victor estava em cima do Danilo. Então você coloca um atacante rápido. Que ele vem entrando nos jogos já com o Joel Santana. Então ele tem velocidade para jogar em cima do Danilo. Acho que é bem inteligente a substituição do Joel. E o Edenilson está pronto para entrar aqui. Volante do Corinthians. Mas aí vendo a substituição que o Cruzeiro acabou de fazer. O Kleber Xavier auxiliar do Ticha Vizolho. Colocaram mais o atacante lá. Vamos pensar. E aí o Edenilson está parado aqui. Por enquanto não vai fazer alteração nenhuma. Já já o Adhemar fala da entrada do Alex do Corinthians. Desce aqui na direita. William. Emerson. Deu certo a tabelinha. William. Puxou para o pé esquerdo. Vai tentar. De pé esquerdo. Tem desvio. Não tem desvio. Vamos aguardar. O Arthur disse que não. Bandeira também não. O William fica reclamando. Diga Luiz. Adhemar. Vamos ver. Vamos ver primeiro se não se quer, Adhemar. Eu quero ver. É o gol, Adhemar. É o gol. Você viu como não acertou? Ele deu um toque por cima. Como se fosse assim um... Os dois lá em cima. Os dois lá em cima. E ele deu um toque por cima do pé do Hoffman. E não foi falta. Não foi um golaço. Genial. A entrada do Alex é o seguinte. Como ele passou o Danilo que estava meio apagado. Estava preso na marcação. E agora o Alex tem mais velocidade. É um jogador inteligente. Um jogador muito habilidoso. E pode dar aquele ritmo no meio campo. E principalmente acionar os atacantes. A bola não chega no ataque do Corinthians também. O Alex é o cara que pensa o jogo. Assim como o Montijo do outro lado. Passa de bola do Corinthians. Já passamos da metade desse segundo tempo. Cruzeiro vai fazendo um a zero no time do Corinthians. E um golaço do Alisson. Naldo tira. Você vê o Alex sendo marcado pelo Marquinhos Paraná. Alex. Veio por dentro. Toca a bola aqui no William. William faz a proteção em cima dele. Everton. William tenta a tabelinha. Everton chega. Com o pé direito tira. Ralf. Ralf é um dos melhores roubadores de bola. Desse campeonato brasileiro. Já investiu no Jorge Henrique. Fabrício. Aí o Montijo. Trabalha com o Roger. Escapou da falta. O lançamento para o Ortigosa. Vai sair o Renan. O Renan só na proteção. Só tiro de meta brasileirão. 2011. Torça aqui. Pintou a bolinha. E tem gol no Rio de Janeiro. Gol do Fluminense. Fluminense vai fazendo um a zero no Palmeiras. O gol do Fluminense foi do Marquinhos. Fluminense é o décimo do Palmeiras. Nesse momento é o quarto colocado. Aí o William. Alex recebe. Abre para o. Pegou ali a falta em cima do Alex. O Alex teve duas participações. A primeira ele deu um passe preciso para o William na jogada anterior. E agora ele sofreu a falta. Você vê que ele já deu outro dinamismo ao meio campo do Corinthians. Que seja bem-vindo a chuteira preta, né? Faz tanto tempo que eu não vejo uma chuteira toda preta. Você viu ali a chuteira do número 12 do Corinthians, do Alex. Pois as chuteiras são todas multicoloridas. Fica ali preocupado o goleiro Fábio. Será que o Alex vai tentar? O Fábio está ajeitando ali a formação na sua barreira. Marcamos 25 minutos. Essa é a imagem para você por trás do gol. Arbitragem autoriza. Chicão passou da bola. Alex, pé esquerdo. Ficou na barreira. Como um zagueiro tira o Roger. Ralf. Aí o contra-ataque do time do Cruzeiro. O Alisson solta a bola para a direita para o Montijo. Devolução para o Alisson. Tentou pegar de pé a direita. A bola vai embora. Corinthians deixa o Montijo à vontade. Montijo está gostando do jogo. Só um detalhe, Ademar. Tira o gol do Fluminense aí da sua anotação. O gol do Fluminense foi anulado. Permanece no Rio de Janeiro. Fluminense e Palmeiras 0x0. Diga, Ademar. Olha, o Corinthians agora parte para o tudo ou nada. E deixa exposta agora a sua zaga. Você vê que agora... O que fez o Joel? Colocou o Montijo, na verdade, pelo lado direito. Em cima do Danilo. E trouxe o Ortigosa para o meio. Jorge Henrique. Vem cruzamento. Vem bola na área. Para o Sheik. Aí o Sheik mergulhou. E o Sheik pegou. Em cheio, mas sem direção. E daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não. Vai ser agora. O Corinthians vai mudar de novo. Agora sim. Vai colocar o Edenilson, né? Que estava aqui esperando a substituição. Saindo o Jorge Henrique. Ele pediu para sair. O Jorge Henrique era dúvida, né? Até o... Poucos instantes da partida com dores na coxa. Não participou dos últimos quatro treinamentos. Jogou. Não aguentou. Pediu para sair. É até legal a Joana explicar, né? Porque aqui do Pacaembu, alguns torcedores já começam a chamar o Tite de burro, né? Porque o Tite tirou ali o Jorge Henrique. Não, ele que pediu. Ele que pediu para sair. E com a marcação implacável que ele sofreu ao longo da partida, que ele já é um jogador que estava em dúvida se ia jogar ou não, estava com dores musculares, perfeito. O Tite colocou um jogador para dar mais velocidade. E quem sabe sair da marcação forte do Cruzeiro. O Ronaldo é a sombra do Emerson. Recupera bem para o time do Cruzeiro. Aí, Roger. Faz a inversão aqui na esquerda. Deveu a participação do Edenilson. Vai a falta do Gilberto, que já tem amarelo, hein? O Gilberto já tem amarelo. O árbitro está chamando o Gilberto. O Gilberto nem olha para ele, porque o Gilberto sabe que ele vai ser expulso. Amarelo, consequentemente, depois o vermelho. Você vê de novo ali, ó. Puxava o contra-ataque, o Alex. E Gilberto, com toda a sua experiência de seleção brasileira, de futebol do exterior, nem olhou para o Atos. Sabia que ele ia tomar o amarelo, consequentemente, o vermelho. Duas situações. A primeira delas, perfeito voado. Bom, jogador veterano, disputou a última Copa do Mundo. E tudo não pode fazer a falta dessa. E o Alex. Você vê que o Alex está dando velocidade, está tendo separado nas faltas. Chicão, vem embora na área. Marquinhos, Paraná, vai lá em cima, tira. Vem escanteio, o time do Corinthians pela esquerda. Vem bola na área. Você vê ali, 10 faltas do Corinthians, 19 do Cruzeiro, que tem a posse de bola na saída ali, ó. Tentativa do Naldo. Aí o Montijo. Vai tentar armar o contra-ataque. Montijo joga muito. Faz a bola aqui na esquerda. O Ortigosa. O Ortigosa prendeu. Chega bem, dá um toquinho na bola, tirou a Edenilson. E na sequência da jogada, falta em cima do número 10 do Cruzeiro, falta em cima do Montijo. Ali o Chicão para cima do Montijo. Vamos ver de novo o lance. Os jogadores do Corinthians estão reclamando. Porque o Montijo não foi atingido no rosto, segundo os jogadores. E ele caiu colocando a mão no rosto. A imagem é clara, né? O Chicão deixou, bateu o braço no peito do Montijo. E aí ele caiu ali. Tá falando, ah, quebraram meu dente. Estouraram meu nariz. Mentira. Não aconteceu absolutamente nada. Ainda pouco eu falei, Fluminense 1x0 do Palmeiras, né? Gol do Marquinhos anulado. Não é que o Marquinhos fez o segundo dele. E esse, por enquanto, tá valendo. Fluminense 1x0, Palmeiras 0x0 lá no Rio. Aqui tem cobrança de falta. Roger fica preocupado ali o garoto Renan. A arbitragem autoriza. Roger, pé esquerdo. Arriscou pro gol. Bola pra fora. Brasileirão, 2011. Torça aqui. Já que o torcedor do Corinthians não conseguiu vibrar ainda com um gol, vibra nesse momento com um gol do Fluminense. Que foi anulado. Não, esse não foi anulado. Aí pela direita. Desce o time do Corinthians. O William. Alex. Chega pra cortar. Tava esperto. Tava ligado no lance ali o Naldo. Só pra registrar o número de torcedores. 37.733 torcedores aqui. Hoje no Pacaembu. Danilo tenta fazer a finta. Danilo de um lado pro outro. Ainda Danilo. Demorou demais. Pra definição da jogada. O Roger é um primeiro volante. Chegou e ajudou. E ajudou muito. Sai com o Montijo. O melhor jogador do Cruzeiro na minha opinião. Paulinho. Mais de 37.000 torcedores aqui no Pacaembu. Edenilson. Aí o Emerson faz ali a proteção. Perde o lance. Rebote do Paulinho. Paulinho. Chegou mais em cima dele. Tirou o Fabrício. O Ednei. O Joel tá preocupado com o Everton. Camisa número 11. Ele tá sentindo uma dor no pé esquerdo ali. Tá sob observação por enquanto. Detalhes. Vem Edenilson. Pé direito. Vem cruzamento. O Bandeira já pegava a posição de impedimento. O Emerson foi lá em cima. Cabeçou a bola. Vai pra fora. E o Joel Santana tá ficando esperto com o Everton. Que tá sentindo. Você vê de novo ali a jogada. O passe do Alex. Alex Edenilson. O cruzamento. E a bola do Emerson pra fora. O Alex entrou. Ademar. Você falou duas, três vezes dele. Pode falar mais uma vez, Ademar. Eu vou falar que é questão de um, dois, três jogos no máximo pra ele virar titular. Joga muito. É um cara inteligente. Ele tem o passe preciso. É bom na bola parada. Sabe chegar de trás com a bola dominada e bater pro gol de fora da área. É questão de um, dois, três jogos. Pode apostar nisso. Vai descendo o time do Corinthians. Aí o Paulinho. Aí o Paulinho olhou pro lado. O Emerson foi pro outro. E agora o Fábio ganha alguns segundos. Esse que você vê ali é o Fabrício. Fabrício revelado pelo Corinthians. Fabrício campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro com o time de Parque São Jorge. Ortigosa e Ralf. Ortigosa. Tentativa no segundo lance dele. Com a chegada do Edenilson, né? Quem tá na ala esquerda é o Helder. Edenilson tá aqui na direita. O Danilo voltou pro meio, né, Demar? Aí o Danilo, ó. Tá tentando. Ninguém pode falar que o Tite tá omisso. Pelo contrário, tá tentando. Chicão. Tentou primeiro. Tentou o segundo lance. Cruzeiro bem fechadinho. Tem a posse de bola. Estamos caminhando pra marca dos 33 minutos. Aí o baltor do gol. Wallace tentou fazer a finta. O Alisson. Operação de novo do Corinthians. E o Tite pediu. Danilo fica aberto e não volta. Quem tá aberto aqui pela direita, na beirada do gramado, o William. Edenilson. Aí o Alex. Alex trabalhou. Puxou pro pé esquerdo. Trabalha com o Danilo. A condição vai ligar. Barris. Comprou gol. Bola pra fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Com o resultado de momento, o Cruzeiro vai quebrando essa sequência de vitórias do Corinthians. E o Cruzeiro que é o dono da melhor marca, né, de sequências com o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Ou seja, desde 2003. Duas vezes. Oito vitórias seguidas naquele time do Cruzeiro. Campeão Brasileiro de 2003. Finalizações 11 do Corinthians. Oito do Cruzeiro. Agora, mesmo que perca, a vantagem do Corinthians é espetacular, hein, Edwin? Seis pontos em cima do São Paulo. Mas o Corinthians não quer perder. Vai pra cima. Vem o William. Vem o cruzamento. Passou pelo primeiro, que era o Emerson. Não passou pelo segundo, que era o defensor do Cruzeiro. Tirou o Marquinhos para lá. O Corinthians vai pra cima. Chegamos a marca dos 34 minutos. Cruzeiro 1 a 0. Gol de Wallison. O Helder vai tentar jogar a bola. Lá na área, ó. E conseguiu. Olha em cima, Tiranaldo. Fabrício chega, ajuda. Aí o Roger ajeitou pro Fabrício. Fabrício. Acabou fazendo o lançamento errado. Ralf. Alex. O Alex mostra a habilidade. Saiu até do outro habilidão, que é o Montijo. Aí o Chicão. Vem puxando o Chicão. Vai tentar o chute do Chicão. De pé direito. Preferiu o cruzamento. Esticou todo pra cortar a Gil. Bola sobra do lado esquerdo. Danilo. Vem cruzamento. Vem bola na área. Pro William. O William caiu. O Pini falta. O Matron não dá. Fabrício em cima dele. Tira. Edenilson. Apreciamos do Corinthians. Edenilson joga por dentro. Aí o Roger. O Roger é aquele cara que cadencia, né? Pensa o jogo. Toca no chão. Aí o Ortigosa. Aí o Ortigosa é aquele que não pensa nada, né? É o famoso... Ai, ai. Se correr não pensa e se pensar não corre. É. Jogar agora foi grotesca. Não foi. Feliz assim o Ortigosa. Aí o torcedor do Corinthians. Mostra a sua força aqui do Pacaembu. Alex. Faz finta. Alex. Pé esquerdo. Alex chutou de longe a defesa do Fábio. E o Fábio ganha alguns segundos depois de fazer essa defesa. E aí a categoria do Alex, ó. Pra cima do Roger e depois girando, né? Pra cima do Montijo. Aí o Montijo. Ganha no primeiro. Montijo. Puxa pro pé esquerdo. Tantou por cobertura. Montijo. A bola vai pra fora. O Montijo. Morde ali as mãos, né? O Joel Santana só acompanhou. Nem vibrou no lance. E ele viu que o goleiro do Corinthians tava adiantado, ó. Olha a visão dele, ó. Já viu ali adiantado. E na segunda vez nem olhou, né? O detalhe é que a bola quicou um pouquinho. E ele não conseguiu pegar só aquele topozinho por baixo da bola pra fazer o golaço. Quicou um pouquinho e matou tudo o que ele pensou. Mas que a jogada foi linda, foi. Com a derrota parcial do Palmeiras. Corinthians. Vamos ver essa bola do Emerson. A sobra do Alex. Que deixa pro Ralf. Alex, não Ralf. Ralf faz o passe à frente. Emerson faz a função de pivô. Rolou pro Ralf. Pé direito. Oh! Topo defensivo do Fábio. Que jogada do Corinthians. Que pancada do Ralf. Que defesa do Fábio. Quer ver de novo? Foi rápido a si mesmo. Foi rápido a si mesmo. Tanto é que o Fábio já se levantou pra colocar pra escanteio. Caria a bola do Emerson. Vamos voltar pro ao vivo. Tem escanteio. Vem bola na área. Chegou pra ajudar o Everton. William. Edenilson. rebote do Everton. Rebote do Everton. E o Everton, pelo jeito, não vai aguentar não. Acabou de cair aqui. O Fábio tá acompanhando bem pertinho ali. Já falou há um tempo atrás o Ivan Andrade. O Everton. Há um tempo já, Odilek. Ele já vem sentindo pra esquerda. Ele já veio aqui à beira do gramado. Já colocou aquele spray. Mas agora parece que não tem jeito. O Léo, o zagueiro, tava até no aquecimento aqui. O Joel agora conversa com ele novamente. Mas deve dar o Léo mesmo. E o Corinthians fez uma alteração. Estreia. Elias Oliveira, atacante, entrando no lugar do Danilo. Estreia dele. Ele que fez sucesso nas Copas São Paulo de 2010, 2011. Recebendo sua primeira chance aí na equipe profissional do Corinthians. E o Danilo tinha recebido duas broncas do Tite, né? Lembra que eu falei que ele pediu pro Danilo não voltar mais. Pra ficar no campo de ataque. O Danilo continuou voltando. Ele ficou bastante irritado. Chamou o Elias e agora o Elias no lugar do Danilo. Enquanto a Joana trazia essa informação, você via mais uma vez a bela jogada do Corinthians. E a excelente defesa do Fábio. Pelo jeito, não dá mais também pro Everton. O Ivan já alertava há um bom tempo. O João tá esperando ali a defesa. Ah, ele vai voltar. Ele tá mancando. Ele pulou do carrinho, tá mancando, mas vai voltar. O Corinthians tem posse de bola pela esquerda. Aí o Hélder. O William deslocado pela esquerda. O William vem cruzamento, vem a bola da área. Vai lá em cima, Fábio faz defesa. Mas o Joel já chamou ali pra fazer mais uma alteração, né? Me parece que é o Léo. É isso, Ivan? Tem posse de bola do time do Corinthians, o William. A bola acabou correndo quando o William dominou. Alex Edenilson e Elias Oliveira, os três que entravam no time do Corinthians, acabaram as opções do Tite. O Cruzeiro ainda pode fazer mais duas alterações. O Fábio faz bastante cera. Estamos caminhando pra marca dos 40 minutos. O Corinthians vai perdendo a sua invencibilidade no campeonato brasileiro. Até aqui, dez jogos, nove vitórias e apenas um empate contra o Flamengo fora de casa. Cruzeiro, quatro vitórias, três empates e três derrotas. Alex. Cima dela, marcação do Marquinhos, Paraná. Alex faz finta. Alex puxa pro pé esquerdo, que é o bom dele. Arrisca o gol. O Fábio, tava quente a bola. O Fábio põe a bola pra linha de fundo. Ademar não ganha pra ser treinador, mas eu acho que o Alex não fica mais no banco não, hein? Ah, não fica. Joga muito. Deu outro dinamismo com o time do Corinthians. E agora caiu o Everton na área. A gente tá mostrando ali a imagem recuperada. Agora voltamos pro ao vivo. O Everton caiu na área. E aí aquele detalhe, né? Que fere, né? Digamos assim, o estatuto do boleiro, né? Ele tava indo pra linha de fundo. Poderia ter saído. Ele caiu pra ganhar alguns tempos. Algum tempo. Aí os jogadores do Corinthians vão pra cima dele, né? E ele vai ser substituído, o Everton. Fica à vontade, Ivan. Daqui a pouquinho, pode ser agora, Ivan? Daqui a pouquinho o Ivan vem. Você viu ali o amarelo, isso, Ademar? Aí ele vai dar cartão pro outro Everton. Você vê, ele saiu de carrinho. Aí saiu correndo. Aí entrou de novo. Se jogou, ele só quer tomar tempo, só quer... Aí que eu te falo, cadê o fair play? Tem fair play aí também? Ele fere, como eu disse, ele fere a ética do boleiro, né? Ah, pô. Não se faz. Aí o árbitro vai dar um cartão amarelo corretamente. E ali você vê, ó, que o Emerson vai pra cima. O Emerson é... Deve ser bom de briga, né? Porque ele encarou um grandalhão. Encarou o Gil. Zagueirão ali do Cruzeiro. Vamos falar em zagueirão. Tá entrando um zagueiro. Tá entrando o Léo. Com a número 14. Tá indo embora o contundido Everton. Tem escanteio Corinthians. Alex, vem embora na área. O Ortigusto ajudando os companheiros, tira. Edenilson. Joga no Alex. Alex veio por dentro. Já passamos de 42 minutos. Alex sofreu falta. O árbitro dá vantagem. Chicão tem a posse de bola. Chicão tem cruzamento. Vem embora na área. Pro William, bandeira já tá pegando impedimento. Quando é o Altemir Hausman como bandeira, eu confio muito nele. O Altemir Hausman é um dos melhores assistentes do mundo, né? É um assistente FIFA. E aí, Ademar? Aqui no cantinho do vídeo, Ademar. Um pouquinho à frente? Estava um pouquinho à frente. Ele aceitou sim, estava um pouquinho à frente. Mas é difícil, hein? Muito difícil. Mas como você disse, ele é muito bom no que faz. Já passamos de 42 minutos. Clássico brasileiro. Dois sempre favoritos. A títulos, quando disputam qualquer competição. De lado, Corinthians. Líder absoluto. Esse resultado permanece com 28. Vai com seis pontos na frente do segundo colocado, que é o São Paulo, 22. E o Cruzeiro vai subindo algumas casas, né? O Cruzeiro que começou a rodada com 15. Com essa vitória vai a 18. Vai começando a encostar no G4. Ainda tem muito tempo. Já passamos de 43 minutos. Tem posse de bola, tipo do Corinthians. Ralf. Errou o passe. Marquinhos Paraná agradeceu. Já faz o lançamento para o Montijo. Bandeira do outro lado. Pegou ali a posição de impedimento. O Montijo fica desesperado. Quem corre por lá? O Júnior. Júnior, ou melhor, Júlio César dos Santos. Chicão. Esse é Emerson. Alex. Marquinhos Paraná fica na marcação. Alex faz finta. Chicão está do lado. Alex prendeu. Esperou. Tocou no Milha. Um bolão para o Emerson. Pé esquerdo. Joga na área. Chegou para cortar o Arnaldo. E saiu com muita categoria o Fabrício, né? Aliás, Luiz Elemar, sobre o Fabrício, que sofreu essa falta. O Fabrício no Corinthians. A gente vai vendo ali, ó. Mais quatro minutos dando o voado em 40 passe errados do Corinthians. 39 do Cruzeiro. E esse Fabrício que a gente vê agora não é aquele Fabrício do Corinthians, né? Esse Fabrício é mais técnico, né? Aquele fazia muitas faltas. E agora está tomando o cartão amarelo ali o Fabrício, que demorou um minuto e meio para bater a falta. Depois o árbitro coloca quatro minutos, depois dá mais um e reclama. E toma o gol no empate. É, toma o gol, aí depois reclama. Mas está certo. O Cruzeiro só está fazendo cedo. Depois que perdeu o Gilberto aos 27 minutos do segundo tempo que ele foi expulso, de uma maneira infantil, o Cruzeiro só está agora tentando retardar o jogo. E nós estamos vendo uma jogada anterior aí. E com o Montijo, né? Com o Montijo, entendi que o Montijo estava um pouquinho à frente, viu, Dino? Corinthians tenta de novo. O William. Vem lançamento, quando eu falei o William, o William também conhecido como Chicão, né? Foi o Chicão que fez o lançamento. O Fábio vai lá e faz a defesa. Marcamos 45 minutos. Vamos a 49. Chicão de cabeça. Sobe, tira Léo. O Bandeira esperou a definição da jogada. Está bem pedido ali o autor do gol. Está bem pedido o Wollison. Se manda Leandro Castan. Pressão de novo no torcedor do Corinthians. Aí o Castan. Ninguém encosta, ele gesticula. Chega Denilson. A esquerda do Hélder. Puxa a bola para o pé direito. Vai tentar. Escove o gol. Bola perigosa, hein? O Fábio faz ali a defesa. Olha o chute do Hélder. E agora como lateral esquerdo. Cruzeiro com o homem a menos. Desde os 27 minutos. Você vê de novo ali o chute do Hélder. Prensado. Bola quicou no terreno. Mas o Fábio segura, faz defesa. Já passamos dos 46 minutos. Alex vem buscar o jogo. Na esquerda o Hélder. Alex trabalha com o Willian. O Willian faz a inversão. Chega aqui na direita. Aí a tentativa do Elias. Faz a finta. Chega. Linha de fundo. Linha de fundo, Elias. Cruzamento com muita força. Emerson busca. Conveio o gol de coça. O Fábio não marca a falta. Emerson toca a bola por dentro. Estica todo o corpo. Tira no primeiro lance. Ali o Naldo. Aí o contra-ataque do time do Cruzeiro. Aí o Roger faz o lançamento. Aí o Renan sai para fazer ali a defesa. Diego Souza faz o segundo gol dele. Gol do Vasco. O Vasco 2x1 no Atlético Mineiro. O Vasco nesse momento é o quarto colocado. Edenilson. Edenilson trabalha com o Willian. O Willian ganha. Acha espaço. Pé esquerdo. Vem cruzamento. Vem embora na área. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Pé direto e vem um. Chute para o defesa do Fábio. Aí o Torstenberg pega no pé do Edenilson. E agora os jogadores do gols vão para cima do Edenilson. que pelo menos ele tinha três opções na área. Quatro. Tô vendo mais um se levantando lá. Se ele rola o Paulinho estava sozinho embaixo do gol. Faria o gol fatalmente. Agora não dá para você tirar o mérito apesar da pressão do Corinthians na vitória do Cruzeiro. O Joel foi inteligente. Soube marcar. Soube anular as principais peças do Corinthians. Tirou a velocidade do Corinthians. Em momento algum o Corinthians conseguiu ser veloz. Impediu a passagem dos laterais. Enfim, o Cruzeiro além de marcar muito bem. O Alisson fez um gol genial. Um golaço. Percebeu que o Renan estava adiantado. E aí mérito total do Cruzeiro. E uma armação tática inteligente do Joel. E o Cruzeiro muda. Entrando o Anselmo Ramon. Camisa número 16. Tendo embora o Roger com a 7. O Joel dando ali a sua última orientação para esse que já pegou na bola. Para o Anselmo Ramon. Roger foi embora. Fabrício. Ortigosa. Aí por baixo. Chega para cortar Chicão. No Rio de Janeiro o jogo encerrado. O Fluminense venceu o Palmeiras 1 a 0. Montijo. Aí o Fabrício. Faz um giro. A torcedora do Cruzeiro vibra. E o Bandeira viu. Ou ele pegou o impedimento. Ou ele viu o toque do Chicão em cima do Ortigosa. Vamos esperar a definição. Não. Acho que ele pegou. Ah. Ele pegou. Falta lá. Demar. Eu vi daqui também. Eu vi de cima aqui. Dinei. Que o Chicão deu uma trombada ali no Ortigosa. Realmente. Até era lança com o cartão amarelo. Cerrado Atlético Mineiro 1. Vasco 2. Olha essa imagem aí. Olha. Olha. Tem um giro ali. Houve ali a disputa de corpo. Aí o Chicão acabou girando o Ortigosa. Essa imagem é melhor ainda. Tem ali o primeiro empurrão. E depois. Parece ali mais judô. Puxando ali o kimono do jogador do Cruzeiro Chicão. Montijo para a cobrança. Já passamos de 49 minutos. Os últimos segundos de Corinthians. Era o Cruzeiro 1. Golaço de Wallison. Albitragem autoriza para a cobrança. Montijo. Pé direito. Fica na barreira. E apita. Leandro Pedro Voadem. O torcedor do Cruzeiro comemora. O torcedor do Corinthians aplaude. Afinal de contas. O Corinthians perde uma invencibilidade do Campeonato Brasileiro de 10 jogos. Mas o Corinthians permanece líder absoluto da competição. O Cruzeiro sabia que se vencesse esse jogo. O Cruzeiro voltaria. A disputa do título. O Cruzeiro vence. O Cruzeiro vai agora a 18 pontos. Os jogadores do Cruzeiro se cumprimentam. Tite vai saindo. Foi um grande jogo. Especialmente no segundo tempo. 1 para o Cruzeiro. 0 para a equipe do Corinthians. E agora a Joana de Assis. Recepcionando. Os jogadores do Corinthians. E o Ivan Andrade recepcionando os jogadores do Cruzeiro. Bom, viu, William? William, essa reação da torcida é a reação que você esperava mesmo com essa primeira derrota? É, né? É o que a gente esperava, né? A gente queria vencer. Concorrente direto, né? Uma equipe muito forte. Mas infelizmente não conseguimos o resultado. A gente sabia que isso uma hora ia acontecer. Mas a gente tem um grupo maduro. Cabeça no lugar. Para trabalhar essa semana toda que domingo tem mais. Tá certo, Ivan? Deixa eu ouvir o Roger aqui. Roger, o time teve inteligência para parar o Corinthians aqui? Acho que a gente jogou de acordo com o regulamento, né? O Corinthians é uma equipe forte. Não tem nada demais. Não é muito acima dos outros. Acho que o futebol está muito equilibrado. A gente marcou bem, soube se posicionar. E no lance de felicidade do Alisson, a gente fez o gol e controlou a partida. E no lance de felicidade do Alisson. E no lance de felicidade do Alisson.